É o material mais básico possível para não ter, desculpa, eu não tenho material, não dá para acompanhar. Então, é uma folha de chamequinho, uma folha ofício, borracha comum, não vou usar caneta borracha, enfim, lapiseira. Eu poderia aqui, para a sobrancelha, é legal usar, de repente, uma lapiseira 05, que é a espessura do grafite, e um grafite 4B, que é um grafite bem escuro, que marca bem os fios da sobrancelha. Mas não, eu decidi usar lápis, porque vai facilitar, para que qualquer pessoa possa acompanhar. Borracha comum, enfim, depois eu vou usar um cotonete, em alguns momentos a gente vai esfumar com cotonete, esfuminho e papel higiênico, um pedacinho de papel higiênico, a gente dobra ele, dobra mais uma aqui, faz isso, dobra aqui, aí dobra assim, coloca o dedo aqui, e aí a gente esfuma. O primeiro passo, então, é criar uma horizontal. Agora, nós vamos dividir essa linha, essa horizontal, em três partes iguais. Então, vai começar aqui, né? Agora, vamos continuar o nosso passo a passo, vamos marcar o centro disso daqui. Então, o centro aqui, ó, vamos fazer uma linha aqui, na vertical. Esse é o centro da sobrancelha. Bom, agora sim, essas linhas servem de parâmetro, para a gente construir, agora de fato, a sobrancelha. Nós começamos aqui, olha só, a gente faz isso, ó, começa aqui, ó, ó, uma arredondada aqui, encosta na linha aqui, desce um pouco, e a gente vai puxar, agora ligar esse ponto a esse, no centro aqui, olha. A gente continua, ó, ultrapassa aqui, sobe, aonde mais sobe, é aqui. Mas, é importante notar aqui, que essa parte aqui, é menor do que aqui. Esse é o formato básico da sobrancelha. Então, a sobrancelha é bem simples, claro que agora tem a posição dos pelos, enfim, é muito simples. Qualquer pessoa é capaz de desenhar. Sem apertar muito, vamos dar uma sombreada. Esse sombreamento é importante fazer agora, para depois sim, a gente desenhar os pelos. Vamos lá. Está criando uma sombra aqui. Agora, vão ficar uns pelos aleatórios aqui, ó, saindo, ó, ó. Alguns pelos mais soltos, sobrando, né, saindo da caixa de força, mais em alguns lugares, escurecendo mais algumas outras áreas. Um, tá, vamos lá. Obrigado.